Com uma linguagem leve e uma pitada de humor, o autor Araken Vaz descreve fatos autobiográficos das memórias relacionadas aos acontecimentos marcantes da década de 60 no Brasil. É o que destaca o presidente da Academia Valenciana de Educação, Letras e Artes, Moacir Saraiva. São crônicas, são histórias interessantes, como ele conheceu alguns personagens, como ele cozinhava, como ele, enfim, até os namoros, muitos namoros. É um livro muito rico de detalhes do período em que ele foi refugiado no Chile e na Argentina. Nas 270 páginas da obra, o escritor Araken Vaz Guzmão relata histórias vividas durante o período da ditadura militar no país. Trata-se de recordações do tempo que eu estive preso, as pessoas que eu conheci e do tempo em que eu estive no exílio. Meu livro são recordações de um período negro, de um período difícil, porque eu acho que um povo que não guarda a sua memória, que não a tem presente, ele corre o perigo de repetir o lado ruim da história. Filho de Jequié, o escritor mudou-se para a cidade de Valença há dois anos, lugar que inspirou o autor para a composição da obra. O deputado estadual Ildécio Meireles destacou que o lançamento do livro na cidade proporcionou o encontro dos autores através da cultura baiana. Essa foi uma das surpresas positivas que eu pude perceber na Assembleia, essa possibilidade, essa iniciativa de contribuir de uma forma tão intensa com a nossa cultura e a nossa história, pela importância que tem tanto a cultura como a história da Bahia, de muita importância para o nosso povo. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Marcelo Nilo, afirmou que o escritor dedicou sua vida à liberdade do povo brasileiro. E agora sua experiência pode ser vista através do livro que faz parte da coleção Edições Alba. Nós aqui estamos hoje, vivendo e respirando a democracia que eles não escutaram. A história é sem dúvida nenhuma das matérias mais bonitas e mais importantes na educação.